Eu queria compartilhar uma música com você que veio ao meu coração no último domingo na pregação do Pastor Segundo, falando sobre aquietar o coração e eu me lembrei de uma canção antiga do Vendor Cristão que marcou a minha infância, muito abençoou a minha vida e eu queria compartilhá-la com vocês, um edifício para que nós venhamos a sossegar nas mãos, nos braços de Jesus, porque o nosso Jesus, o nosso Deus, ele até o mar e obedece, ele não perdeu o controle, ele está no comando de tudo e eu queria que essa canção, uma pequena parte dessa canção antiga do cantor cristão abençoasse a sua vida para que nós venhamos a sossegar. O mestre, o mar se revolta, as lutas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja em cá pela arma, a ira dos homens, o gênio dos maus, tais águas não podem anáutragar, que leva ao Senhor, rei do céu e mar, pois todos ouvem a meu te amar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, 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 sossegai. Deus abençoe sua vida.